Em reunião encerrada na noite de segunda-feira, dia 28, o governo de Rondônia apresentou a proposta final de reajuste escalonado para policiais militares e bombeiros. O encontro aconteceu no CPA com representantes do Ministério Público, associações, esposas e familiares de militares. Pela proposta, o aumento seria de 8% em janeiro, já definido em lei, acrescentando-se em fevereiro mais 11,5% e 4% no mês de março do próximo ano, chegando ao total de 25,24%. O impacto anual a partir de 2021 seria de R$ 200 milhões. Após reunião, um grupo de militares, esposas e familiares se reuniram em frente ao primeiro batalhão de Porto Velho, representando os batalhões da capital e decidiram aceitar as propostas do governo. Já aqui no município de Rolim de Moura, nossa equipe de reportagem procurou as esposas dos militares e elas preferiram ainda não se pronunciar quanto às propostas do governo. Elas querem aguardar até sexta-feira, dia 2, onde terá uma nova reunião com o governador para realmente decidirem se elas vão aceitar as propostas feitas pelo governo do estado de Rondônia. Pelo acordo, o governo se compromete em encaminhar até o final de semana o projeto de lei para apreciação dos deputados estaduais. Porém, há possibilidade ainda de fechamento de quartéis no interior, onde as propostas não foram aceitas. Pelo acordo, o governo se compromete em uma nova reunião com o governo do estado de Rolim de Moura. Pelo acordo, o governo se compromete em uma nova reunião com o governo do estado de Rolim de Moura. Pelo acordo, o governo se compromete em uma nova reunião com o governo do estado de Rolim de Moura.